Você sabe o que fazer se encontrar um animal silvestre? Especialmente se ele estiver ferido? A orientação do Serviço de Atendimento a Animais Silvestres de Blumenau, o SAS Blue, é evitar manipulá-lo, prevenindo casos de mordidas ou arranhões que podem transmitir alguma doença do animal para o ser humano. O SAS Blue é um projeto de extensão da FURB que atende animais silvestres em ocorrências médico-veterinário de emergência. E é uma parceria da FURB com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do município e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, que presta atendimento emergencial no Hospital Escola Veterinário da FURB, Animais Silvestres Feridos. Então, em casos que a gente encontra animais silvestres feridos, com sinais de sangramento, atropelamento, eletrocução, deve ser acionada a Polícia Militar Ambiental, no telefone que vai aparecer para vocês, nosso horário de funcionamento e recebimento de animais é das 8 horas às 17 horas. Então, o munícipe que encontrar esse animal deve ligar para a Polícia Ambiental e eles serão responsáveis pelo resgate, trazendo o animal até o Hospital Escola Veterinário da FURB, onde ele receberá o nosso atendimento. Outra recomendação é não alimentar animais silvestres, pois, segundo a médica veterinária, não há falta de recursos para esses animais na natureza. A primeira recomendação é não mexer no animal, mexer o mínimo possível, não alimentá-lo, para não colocar em risco tanto a integridade física da pessoa, quanto ter essa aproximação humano-animal e acabar acostumando animais da nossa fauna a chegarem perto dos seres humanos. Através de escalas com os profissionais e estudantes, os animais que já estão sendo atendidos continuarão sendo tratados. Para ajudar o SAAs, é interessante que a pessoa acompanhe nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é arroba saasblue. Lá a gente publica quando há necessidade de alguma doação e também as nossas vagas para o nosso voluntariado, que é uma das principais formas de ajudar. Os estudantes da universidade podem participar da nossa escala de férias através do trabalho voluntário, e é uma grande ajuda e uma grande demanda que a gente tem. É importante salientar que o nosso Instagram é apenas para divulgação do projeto e de demandas internas, mas o resgate é apenas com a Polícia Militar Ambiental via telefone. e de demandas internas,